A justiça determinou que Everton Vargas, réu no processo que apura a morte da youtuber Isabelle Cristina Santos, vá a júri popular. Everton está preso e teve pedido de liberdade negado. Everton Vargas e o irmão Cleverson Vargas viraram réus no processo no ano passado. Everton foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e também por porte legal de arma de fogo e munição. Cleverson Vargas, que dirigiu o veículo, também havia sido denunciado por homicídio qualificado, mas como partícipe e por embriaguez ao volante. Na decisão de ontem, o juiz decidiu que ele não deve mais responder pelo crime de homicídio. Ele responderá somente por embriaguez ao volante. A defesa dos irmãos Vargas informou que o objetivo foi atingido, provando a não participação de Cleverson no crime e ressaltou que resta ainda a possibilidade de recurso, o que será feito para retirar alguns excessos acusatórios. Estamos acompanhando esse caso ontem e aí a gente já consegue pelo menos imaginar como o tempo passa tão rápido. A gente tem as imagens aqui, essa menina que tinha um futuro brilhante pela frente. Ela utilizava um canal no YouTube exatamente para divulgar as coisas no litoral do Paraná. 14 anos somente e acabou em um desses eventos a questão de um ano, sendo atingida por um disparo de arma de fogo. O fato é que a gente acompanhou de perto a família que mora na região do litoral do Paraná.